O que você tem que falar? Eu estou gravando Pessoal, eu vou assinar um mousse de gelatina Vamos começar? Vamos O que vai precisar, filha? Gelatina de morango Com 250 ml de água morna 200 ml de creme de leite E 200 ml de leite condensado de arroz Que nós ensinamos aqui no canal, né? Isso, a gelatina primeiro Consegue? Sim Espera aí, a mãe te ajuda Aê Dá o leite condensado Consegue Segura Segura Bonitinha, presta atenção Aê É uma moça, né? É E o creme de leite agora, filha Não tem problema E o creme de leite? Vai Vai Não, eu sei Ele já é o pior Quer que eu coloque pra você? Não, não tem problema Segura Eita Agora Vamos bater Não, filha Pra cá Olha aí, mamãe E aí E aí E aí E agora você vai mostrar para o pessoal como que ficou? Então vamos lá Corta aqui Era bem no cantinho, mas tudo bem Hum, que delícia Olha isso, gente É com a oi É Olha aqui e comenta Igual o Bake Off Brasil O que você achou? Gostoso? Olha aqui Não é feito com uma oi Pode fazer não Se a cara tinha oi E tinha uma menina Ou a papacanina Papacanina Pode fazer isso Então Dá um tchauzinho Manda um beijo e até o próximo Beijo papai Beijo para a papacanina Beijo para todos E tchau tchau Beijo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto